Nasci, chorai, tremai, caí E ouvi, cantei, bati, levei, sofri, ergui, ganhei Corri, voai, mal vi, nem sei por ti, vivi Sem ti, sorri, amar Prendi, largai Esqueci, fingi, menti, pagai Fruí, sonhai, segui, sumi, chegai Corri, voai, mal vi, nem sei Pra ti, por ti, vivi Sem ti, sorri, amar Música Música Nasci, nasci Chorai, chorai, tremai, caí Ouvi, cantei Bati, levei, sofri, ergui, ganhei Corri, voai, mal vi, nem sei por ti, vivi Sem ti, senti Sem ti, sorri, amar Corri, voai, mal vi, nem sei por ti, por ti, vivi Sorri, amai, mal vi, nem sei por ti, sorri, amar Música